Eu quero te mostrar primeiro a coluna do Merval Pereira de hoje, em que ele critica Lula, critica Bolsonaro, defende um nome do PSDB ou Ciro Gomes. Espanta você que Ciro Gomes seja um plano B da Globo, um plano B do Merval? Não, de forma nenhuma. Nós já tínhamos feito essa caracterização, né, de que o posicionamento do Ciro Gomes é nesse bloco aí, o bloco golpista principal, né. Ele não é uma pessoa de esquerda, o partido dele não é um partido de esquerda, no sentido de que está alinhado contra, ainda que de maneira moderada, contra o posicionamento dominante da burguesia. E eu acho que essa declaração muito importante, né, Merval Pereira, a voz da Globo aí, ela expressa uma alternativa que eles vão poder explorar. Porque os nomes que o tal centro, que é uma direita, na realidade, estão procurando apresentar, não tem nenhuma competitividade com o Lula, precisaria fazer uma maracutaia muito grande para se impor aí um Dória, um Hulk, o Ciro Gomes já é mais, né.